Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E ao final deste dia, vamos consagrar, entregar a nossa vida a São José, o protetor da Sagrada Família. Pai de Jesus e também nosso Pai, que possamos confiar na poderosa intercessão de São José. São José, que recebeu a mensagem do anjo através de um sonho. Diante de uma grande dificuldade, de um momento decisivo em sua vida, ele descansou, dormiu e Deus falou com ele pelo anjo através de um sonho. Que São José nos ajude também, interceda por nós, para que a gente tenha um sono tranquilo e que a gente possa repousar, descansar em Deus. Fazendo esta belíssima oração a São José. São José, a vós nosso amor, sede o nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor, a nossa fé. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.